Meu nome é Cícera Gontijo, sou designer de interior, fui convidada pela Porcaro para falar um pouco desse projeto que eu fiz para esse apartamento no Vila da Serra. É um apartamento que me dá uma grande satisfação em falar dos detalhes primorosos que os clientes quiseram trazer para o apartamento. No conceito do apartamento, a preocupação dos clientes era em colocar acabamentos que pudessem valorizar toda a obra de arte que eles têm e também não só essa obra de arte, mas o mobiliário. Foi muito bem pensado para que pudesse estar à altura dessas obras. Então, todo mobiliário é um mobiliário de designer assinado, bem coerente com todas as obras e esse acervo que eles têm. Quando nós entramos para o apartamento, na parte íntima, nós vamos encontrar uma adega totalmente personalizada, maravilhosa e na parte dos quartos, nós vamos ter também um grande diferencial que é a suíte master, que tem não só o banheiro feminino, como o banheiro masculino. Na varanda, o ponto forte é a vista, uma vista permanente, maravilhosa da cidade e das montanhas de Nova Lima. Além disso, nós temos um inusitado, que é um espaço onde nós temos um spa e uma sauna. Convido vocês a assistir o vídeo completo nos canais da Porcara Imóveis. E aí E aí E aí